Então, vamos falar agora de algumas distorções, isso que eu vou comentar com vocês agora, nós estamos considerando complexos que são octaédricos, tá legal? Então, um complexo que apresenta geometria octaédrica, ele deveria ter essa geometria aqui. Mas existem essas outras duas estruturas, que nós chamamos de uma estrutura zealt e zein. Então, na estrutura zealt, os ligantes que estão nas pontas, eles estão mais afastados. E na zein, os ligantes que estão nas pontas, eles estão mais próximos. O que está acontecendo aí e o que isso vai refletir no comportamento desses materiais, tá legal? Então, isso é importante que a gente possa observar. Se vocês analisarem aqui, pessoal, nesse zealt, o que está acontecendo? Se teve um afastamento dos ligantes, significa que a repulsão era bastante significativa e esse afastamento aconteceu para você diminuir a repulsão, ok? Agora, nesse outro sistema aqui, zein, é o contrário. Significa o quê? Que a repulsão não era tão significante e houve a aproximação dos ligantes, ok? E isso vai gerar um pequeno aumento na repulsão. Então, essa configuração zealt, ela ocorre com o objetivo de minimizar a repulsão e a zein com o objetivo de aumentar a repulsão. Agora, vamos entender por que isso acontece, ok? Nós temos que considerar a distribuição eletrônica dos metais, tá legal? Então, o metal, por exemplo, ele pode ter uma distribuição D1, D2, vocês já vão entender porque eu pulei o D3, ok? Ele pode ter uma configuração D4 e D5. Então, vocês estão vendo que eu representei de maneira diferente esses orbitais que estão pintados de branco, estão representando os orbitais que têm menor repulsão, ok? Então, nós temos cinco orbitais desses. Três que não estão no eixo, que a repulsão é menor, e dois que estão no eixo, que a repulsão é maior. Então, esses três orbitais aqui, são os orbitais de menor energia, porque a repulsão é menor, e os que estão de vermelho, são os orbitais de maior energia, porque a repulsão é maior, tá legal? A tendência é que os elétrons vão se distribuindo, ocupando os orbitais de menor energia, ok? Agora, quando nós temos a configuração 4, 3D4 e 3D5, dependendo do ligante, nós podemos ter essa situação, que eles estão todos desemparelhados, ou essa outra situação, que esse elétron, que está nesse orbital de maior repulsão, acaba migrando para um outro de menor repulsão, ok? E aqui nós também vamos ter uma pequena repulsão, por meio do emparelhamento dos dois elétrons no mesmo orbital. Mas o que eu queria que vocês enxergassem aqui? De todas essas representações que eu mostrei para vocês, essas cinco representações que estão nesse slide aqui, que é o complexo, né? A configuração eletrônica D1, D2 e D5, o que eu gostaria que vocês verificassem era o seguinte. Apenas o D5 apresentam a mesma distribuição energética, mas vamos agora fazer uma visualização assim. Nós temos três orbitais de menor repulsão, dois orbitais de maior repulsão. Nos três orbitais de maior repulsão, de menor repulsão, perdão, os branquinhos, nós temos três elétrons desemparelhados. Portanto, como a quantidade de elétrons nos três é a mesma, a energia nos três é a mesma. Como nós temos nos orbitais, que estão pintadinhos em vermelho, que são os orbitais de maior repulsão, um elétron em cada um, a energia nos dois, vamos dizer, também tem uma distribuição uniforme. Então, significa o quê? Que, de todos esses que eu mostrei aqui para vocês, apenas essa configuração 5D5, a distribuição energética entre os orbitais é a mesma, porque nós temos a mesma quantidade de elétrons nesses orbitais. Se nós olharmos a configuração D1, os orbitais que estão em vermelho não tem nenhum elétron, então a energia nos dois é igual. Mas os orbitais, no qual nós temos uma repulsão menor, nós temos um elétron em um e os outros dois desocupados. Então, aqui, a distribuição energética não é uniforme. Nós temos algumas variações, porque nós temos um orbital ocupado e os outros dois não. E o mesmo acontece com os demais. Então, no D2, por exemplo, os dois que estão de maior energia estão com equilíbrio energético, mas esses três aqui não estão, porque não temos a mesma quantidade. O único que está totalmente equilibrado energético é o D5. Tá legal? E aqui nós temos outras configurações também, que vocês vão observar, ó, D6, D7, D9. Se vocês observarem essas configurações aqui também, o que vocês vão observar? Que também não... O único que apresenta uma distribuição energética uniforme seria essa estrutura aqui possível, tá bom? Do D6. Então, essa estrutura possível aqui para o D6, tá? Ela é uniforme por quê? Porque nós temos as mesmas quantidades de elétrons, ok? No subnível, nos três orbitais de maior energia, todos têm um par, e os dois orbitais de menor energia estão vazios. Então, a distribuição energética nos três é a mesma, e nos dois, em si, comparando em si, é a mesma, ok? Nos demais que eu estou mostrando, isso está variando, tá ok? E aí, o que que acontece? Essas distribuições que eu estou mostrando aqui para vocês, são as únicas distribuições eletrônicas do metal que vai fazer com que a energia nos três orbitais de menor energia sejam igual, e nos dois orbitais de maior energia sejam igual. Então, por exemplo, D0 está totalmente, né? Os três aqui não têm nenhum elétron, e os outros dois também não têm nenhum. Então, nos dois de maior energia e nos três de menor energia, entre eles é igual. A distribuição, ela é uniforme. D3 também tem uma distribuição uniforme. Então, esses dois aqui, né, em vermelhinho aqui, não têm nenhum elétron, então a energia nos dois é igual, e nesses três aqui, cada um tem um elétron, portanto, a energia entre os três é a mesma. No 3D5, já havíamos falado anteriormente também, existem, se eu tiver as mesmas quantidades de elétrons nos três orbitais de menor energia, a distribuição de energia é uniforme entre eles, né? E da mesma coisa vale para os dois orbitais de maior energia. Se eu tenho a mesma quantidade de elétrons nele, a distribuição energética entre os dois está em equilíbrio, é uniforme, essas seriam as configurações eletrônicas em que há um equilíbrio de energia entre esses orbitais envolvidos, né? Que nós até falamos o nome deles, orbital EG e T2G, ok? Então, seriam os orbitais de maior energia e de menor energia. Então, o que significa, pessoal? Apenas os complexos, cujos metais apresentam essas configurações que vocês estão vendo aqui, D0, ok? D3, D5, D8, D10, né? São, digamos assim, os que vão apresentar, ok? Uma energia uniforme em termos desta distribuição dos elétrons. E, por conta disso, se essa distribuição é uniforme, a tendência é que esses elementos, é lógico que vai depender do ligante, apresentam uma geometria octaédrica sem sofrer nenhum desses fenômenos de distorção, ok? Então, lembram, essa primeira estrutura, ela é uma estrutura decorrente do quê? Os ligantes se afastam para minimizar a repulsão, ok? Ou seja, existe uma repulsão forte entre os ligantes, tá? Então, o que acontece? Aquelas configurações que eu mostrei, basicamente, são configurações que nós não vamos ter desdobramento, mas a gente vai ver isso aqui com mais detalhes, tá bom? Vamos observar esse exemplo aqui, tá? Nesse exemplo, eu tenho um complexo de titânio em água, tá legal? A configuração do titânio é D1, ok? Então, aqui eu estou representando a distribuição desses elétrons. Eu fiz dessa forma, pessoal, só para ficar mais didático, mas, na realidade, a gente representa com esse diagrama aqui, tá? Então, aqui eu coloquei os três de menor energia em branco e os dois de maior energia em vermelho, tá legal? E o que a gente observa? Essa configuração D1, esses orbitais de maior energia, ok? Nós não temos variações, mas nesses três, esse primeiro aqui, existe uma energia diferente porque eu tenho um elétron preenchendo aqui. Então, eu vou ter uma repulsão diferenciada aqui. O que acontece nesse sistema? Para que esses orbitais tenham a mesma distribuição energética, o que eu preciso fazer, ok? Se eu tenho apenas um elétron aqui, então, os outros dois estão com a energia diminuída em relação a esse. Então, eu preciso aumentar a energia desses outros dois. Isso significa que eu preciso aproximar um ligante. Então, esses ligantes, eles vão se aproximarem naturalmente, de modo que a energia desses três orbitais aqui, são orbitais de menor energia, ok? A energia desses três orbitais seja uniforme. Então, a tendência é você buscar um equilíbrio energético. Então, esses elétrons, esses ligantes, eles vão se aproximarem, ok? Para aumentar a repulsão. E aí, nós vamos ter uma distorção na geometria do complexo, que nós chamamos de Zin. Então, a aproximação dos ligantes, que forma essa estrutura Zin. Agora, quando nós temos um exemplo aqui de cobre, que é um complexo D9, o que acontece aqui no D9, se vocês observarem? Esses três aqui, os três orbitais de menor energia, eles estão totalmente uniformes, porque tem a mesma quantidade nesses três aqui, de menor energia, que são os branquinhos. Mas esses que estão pintados em vermelho, a distribuição de energia não está uniforme, ok? Então, nós temos dois elétrons em orbital e um elétron isolado. Então, o que vai acontecer aqui? A tendência aqui vai ser minimizar a repulsão, porque a gente está, na realidade, em um orbital de maior energia. Então, para minimizar essa repulsão, os ligantes, eles vão se afastar. E aí, nós temos uma geometria distorcida do tipo Zout, com os ligantes das extremidades mais distantes, tá? O que acontece, pessoal? Isso, geralmente, quando nós temos alguns compostos de configuração D8 e D9, ligados com ligantes de campo forte. O que é um ligante de campo forte? Eu havia mostrado para vocês aquela série espectroquímica e quanto que o ligante influencia nessas repulsões, tá? Se eu tiver um ligante que é considerado de campo forte, essa repulsão, ela vai ser tão acentuada que esses ligantes que estão nas extremidades, eles vão se afastar tanto, ok? Que vão tender ao infinito. Então, é como se esses ligantes realmente se separassem da estrutura e é assim que se forma a geometria quadrado planar, tá? Então, a geometria quadrado planar, ela é decorrente do quê? De um arranjo de seis ligantes, só que a repulsão foi tão acentuada entre esses ligantes que os dois que estavam na extremidade se afastaram para o infinito. Então, isso acontece quando nós temos, geralmente, sistemas com essa configuração D8 e D9, ok? Ligados a ligantes de campo forte, ou seja, ligante que realmente vai gerar uma repulsão mais acentuada. Então, por exemplo, aqui vocês têm alguns exemplos mostrando alguns metais desse tipo ligados a esses ligantes de campo forte, e aí nós vamos ter uma geometria quadrado planar que é derivada de um octaédrico. Agora, se esses ligantes forem de campo fraco, a tendência é que seja um tetraedro conforme o esperado. Tá legal? Pessoal, os compostos de coordenação, os complexos, uma das características deles é a presença de cores, né? São substâncias coloridas e essas cores, na realidade, estão relacionadas com as transições eletrônicas e também com a interação com o ligante. Como vocês viram no começo da aula, nós falamos até sobre o ferro cianeto, né? O ferro cianeto, a transição eletrônica, ocorre de um ferro a outro e o ligante atua como uma ponte. E essa movimentação do elétron era decorrente o quê? Da absorção de energia, né? Energia considerando a nossa luz branca, a luz visível, do espectro visível. Essa energia é que faz a movimentação desse elétron e quando ele retorna para a sua posição inicial, ele devolve essa energia na forma das cores. Então, aqui vocês podem ver alguns compostos, alguns complexos de ferro, zinco, cobalto, cobre, eles apresentam, na realidade, coloração diferente, tá? Quanto maior o número atômico, né? Todos aqui são soluções aquosas, então todos estão formando complexos com a água. Quanto maior o número atômico, maior vai ser a atração por essas moléculas de água e, consequentemente, mais forte vai ser esse campo, né? Por conta da aproximação dessas moléculas serem maior e, consequentemente, a repulsão também vai ser maior, vai ser maior, tá? Aqui vocês podem observar uma tabela com as cores, tá? Então, nessa primeira coluna aqui, nós temos o comprimento de onda absorvido e aqui nós temos a cor que é observada. Então, por exemplo, uma substância que ela apresenta a cor vermelha, ok? O que que significa? Se ela é vermelha, na realidade, ela está refletindo a cor vermelha e ela absorve, na realidade, o comprimento de onda correspondente ao verde azulado, que seria o comprimento de onda correspondente a 490 nanômetros. Então, se você iluminar, por exemplo, um ambiente com a luz branca, na luz branca, nós vamos ter todos os comprimentos de onda que compõem a luz visível. Então, a gente consegue enxergar todas as substâncias que vão absorver dentro do visível. Agora, se nós, por exemplo, tivéssemos iluminado um ambiente de vermelho, por exemplo, ou se eu iluminar com... Vamos ver uma outra cor aqui. Eu estou iluminando o ambiente com uma cor amarela, por exemplo. O amarelo corresponde ao comprimento de onda de 580. Se a substância é vermelha, significa que ela não absorve o amarelo. Ela está absorvendo o verde azulado, que é 490. Então, isso quer dizer que se ela não está absorvendo o comprimento de onda adequado, eu não vou enxergar o vermelho aqui. Então, quando a gente ilumina com a luz branca, é lógico que tem todo o espectro dentro do visível. Então, uma coisa é a cor observada. A cor observada é a energia que está sendo transmitida, a luz que está sendo transmitida. Outra coisa é o absorvido. Está legal? Então, por exemplo, se eu tenho uma substância que ela é azul, ela absorve o laranja. Então, a energia que está sendo envolvida para formar o campo cristalino dela é correspondente à cor laranja. Ok? Então, o que é interessante a gente observar? Quando a gente tem um ligante que nós chamamos de campo fraco, o que é um ligante de campo fraco? É um ligante que não vai gerar uma repulsão tão significativa. Ok? Então, isso significa o quê? Que nós temos pequenos desdobramentos energéticos na formação desse complexo e isso vai ocasionar com o quê? A absorção de radiação de baixa energia. Uma radiação de baixa energia é uma radiação de alto comprimento de onda. O comprimento de onda é inverso à energia. Então, radiações de baixa energia são radiações de comprimento de onda elevado. Então, por exemplo, a absorção de radiação, por exemplo, de comprimento de onda vermelho, na realidade, então, se o material absorve um comprimento de onda vermelho, o complexo pode ser, por exemplo, verde. Então, o que a gente pode observar? Se eu tenho ligantes que influenciam um pouco, consequentemente, a energia necessária, a energia que precisa ser absorvida, ok, para a formação desse complexo, ela vai ser baixa e isso vai ser decorrente o quê? Da absorção de comprimento de onda maior. Então, o comprimento de onda tem uma relação direta com a energia. Agora, quando eu tenho um ligante de campo forte, na realidade, então, as variações energéticas vão ser muito mais significativas porque as repulsões vão ser mais significativas. Então, essa absorção de uma radiação de alta energia decorrente de um baixo comprimento de onda. Então, normalmente, absorver, por exemplo, comprimentos de onda próximo ao violeta e o complexo vai apresentar uma cor amarelo ou laranja, por exemplo. Tá bom? Então, a cor do complexo ela pode ser prevista, ok, se você conseguir determinar a magnitude desse desdobramento do campo cristalino. E o que seria isso? A partir do momento que você consegue entender as repulsões que podem existir quando esses ligantes se acomodam, ok, em torno desse cátion metálico e aí nós temos que entender que o cátion metálico também tem elétrons. Então, essa atração do ligante vai sofrer repulsões com os elétrons do metal e com isso nós vamos ter variações energéticas nos orbitais. Ou seja, para que esse composto, para que esse complexo seja formado, foi necessário a absorção de energia, ok? Por que eu preciso de energia? Porque essa energia é para vencer as repulsões existentes entre os elétrons do metal e os elétrons do ligante, ok? E se nós entendermos a intensidade dessas repulsões que seria basicamente a magnitude desse desdobramento do campo cristalino, a gente consegue na realidade prever a cor que esse material vai apresentar. Então, o entendimento dessa teoria do campo cristalino tem uma relação direta com o entendimento da cor desses compostos de coordenação. Hoje, os compostos de coordenação apresentam aplicações analíticas, apresentam aplicações como corantes e também como catalisadores, que é um dos assuntos que nós vamos abordar. que é um dos assuntos e assim,